Vamos lá, eu fico febre, vamos lá De novo Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração está mudindo Volte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso peço Escreva Uma carta, por favor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Volte logo, meu coração está mudando Se você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu me entreguei Só pra você eu me entreguei Pra você eu me entreguei Obrigado, gente! Vai que lindo! Vai que lindo! Oh, oh, yeah, yeah Sem você não fizeria Todo amor deste mundo Pra você eu me entreguei Beijos! Beijos! Essa é brega pra caralho! Beijos!